O Ayurveda diz tudo aquilo que é benéfico e apropriado não só para a vida, como para a sua saúde. Essa palavra hita, h-a-i-t-a, hita, ele indica aquilo que é apropriado, ok? Então a gente tem três tipos de alimentação no Ayurveda. Shamanam, que significa pacifica, vata, pita e kafa. Kopanam, que é, digamos assim, perturba, vata, pita e kafa. E swasta-hitam, aquilo que é apropriado para a sua saúde. A gente já já vai falar de swasta-vrta. Então essa palavra swasta é aquilo que envolve o seu eu, vamos dizer assim, ok? Swasta-vrta é a rotina que você deve ter enquanto você está saudável. E a turavrta é a rotina que você deve ter enquanto você está doente. Então são duas coisas muito distintas. O Ayurveda aprende a você saber o que você deve fazer quando você está saudável. E é saudável porque você está saudável e aquilo só é saudável enquanto você está saudável. E tem coisas que quando você está doente é saudável você fazer aquilo enquanto você está doente. Quando você deixa de estar doente, aquilo que é a rotina adequada para o doente não funciona para a rotina adequada para quem está saudável. Ok? Até aqui? Certo? Então existem coisas, como eu comentei aí com vocês, que é, às vezes você fazendo dois, três dias dá certo. Mas você fazendo dez dias, quinze dias não dá certo. Ok? Então sempre que você faz um negócio, dois, três dias, ele ajuda o teu metabolismo a dar uma endireitada, é porque você fez uma alimentação xamana naquele momento. Mas se você continua a se alimentar daquela forma, aquilo já agrava para um outro lado, vira culpa em outro sentido. Ok? Por isso, eu acho que é na próxima sessão que a gente chega lá, essa ideia de tabela de alimentação de vata pitcafa, ela é um erro conceitual. Porque você não deve se alimentar para a tua constituição, você deve se alimentar para o que está a desequilíbrio naquele momento. E, às vezes, uma coisa que é adequada de você comer cinco da tarde, oito da manhã não é. Mesmo estando com fome. Entende? Então a gente precisa ter essa ideia no Ayurveda de que existem três tipos de substâncias. O shloka lá é Shamanam Kopanam Suasdharitam Dravyam Ititrida Existem três categorias de alimentos. Aqueles que devem ser usados diariamente para promover a sua saúde. Esse é o Suasdharitam. Aqueles que devem ser usados ocupacionalmente para você restaurar a tua saúde, mas depois que aquilo voltou... É um band-aid, entendeu? Você não deve ficar botando band-aid sobre a tua pele saudável. Você só deve botar o band-aid enquanto a tua pele está ferida. Suponha que você tem que botar o band-aid. Cúrcuma que seja. Ok? Ele tem uma função que é pacificar a Vata Pitikafa que naquele momento já está saindo pelas beiradas. E Kopanam é aquilo que você nunca deveria usar. No sentido de que aquilo sempre vai perturbar, vai prejudicar o funcionamento adequado da tua saúde. Ok? Até aqui? Então, Kopanam, no geral, vocês vão ver escritos assim. S-H-A-M, Kopanam. Vocês vão ver escritos assim, com S-H, ou com esse S com tracinho em cima, que é o K. Ok? Então, Kopa, também vocês vão ver eles escritos como pra Kopa, em outros conceitos. Mas Kopa é quando você estica a corda do violão a um ponto de ele estar prestes a arrebentar. Ok? Sabe quando você vira pra uma pessoa e fala, ó, você está me esticando a corda e daqui a pouco ela vai arrebentar? Esse estado de estresse, de que vai acontecer algo de ruim, é o Kopa. Ok? E o Swasta, muitas vezes nos livros em inglês, vocês vão ver escrito dessa forma. Swasta, com da S-W-A, em vez do S-V-A-S-T-H-A, que seria a versão mais próxima do sânscrito. É porque a ideia é que esse W, em inglês, ele vai representar um U fraco. Então, o U fraco, no sânscrito, ele também é expresso pelo V. Então, não é Swasta, é Swasta. Ok? Swaha, a palavra Swastika, também vai ter esse mesmo Swa aí dentro. Swa é tudo aquilo que é relacionado à essência, traduzido como ser, etc. Ok? Então, Swasta, Hitam, o M no final é só uma conjugação. Shamanam, Kopanam, Swasta, Hitam. Tudo isso é um M no final, fazendo uma conjugação da gramática lá. Ok? Então, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente tem uma alimentação que, às vezes, é apropriada para o nosso dia diário, para o nosso alimento diário, no verão, que no inverno não é. Que você morando no Rio de Janeiro, não é igual a de você morando no São Paulo. Que você com 20 anos, não é igual com você com 30 anos. Que você praticando corrida todo dia, às 5 da manhã, Uhul! Não é igual do quando você está acordando todo dia, às 8 da manhã. Ok? Por isso, o conceito da alimentação Ayurveda, ele é um conceito que depende do aprendizado da pessoa sobre o Ayurveda. É praticamente impossível você, como nutricionista, fazer uma tabela de alimentação para a pessoa no sentido que o Ayurveda acredita que aquilo precisa ser feito. porque no Ayurveda, se você está dando aula e começou a nublar e o que você estava pensando em fazer para o almoço já era? Porque nublou e porque começou a chover? Cara, já era. Entende? Aí você vai falar, ah, não, mas é impossível seguir uma alimentação Ayurveda porque eu saio de casa e vou trabalhar no escritório, então não tem como saber o que está no céu, etc. Mas se você sai de casa e vai trabalhar no escritório, o teu clima, você pode ter certeza que é um outono infinito. Você fica suave porque a fórmula é fácil, você está sempre comendo no mesmo ambiente. Ok? Mas a ideia do Ayurveda é se você está na hora do teu almoço, meio dia, e você está saindo para comer num quilo e você está com um boné porque está com muito sol, é diferente se você está com um guarda-chuva porque está chovendo muito. Ok? Então, você não sai independente de boné ou de guarda-chuva independente do que está acontecendo fora. E nesse conceito das incompatibilidades alimentares, quando você esquece que o teu corpo se adequa ao meio ambiente, você come o que você quiser e acha que não faz a menor diferença. O Copa é o tensionamento. Xamanã é aquele que é para apaziguar, o Copa é aquele que é para perturbar e o Suácita é aquele que é, digamos, adequado como uso diário. Veja bem, uso diário eu não disse usar sempre. Ok? Então, por exemplo, no caso da menstruação, quando você está menstruada, você usar algum tipo de absorvente, externo, interno, copo, etc. Aquilo dali é Suácita porque você está num momento onde você pode durante dois, três, quatro dias usar aquilo diariamente sem que aquilo perturbe a tua saúde. Se você ficar sempre combinando a tua vagina com aquilo, aquilo vai ser Copa. Vai perturbar a respiração daquele tecido. Vocês conseguem ver a ideia do pra quem, quando, como e onde? No Ayurveda, esse conceito de Suácita, ele é que nem uma borboleta. delicado. Eu te diria que muitas vezes com uma vida, com uma duração de vida relativa. A não ser que você more, sei lá, não sei nem se Bahia, um lugar onde o clima seja muito estável, assim, que você só tenha meio que duas estações mesmo e acabou, aí você pode dizer que você come o ano inteiro, ou seis meses direto, uma coisa ou outra. entende? Mas principalmente dos lugares mais temperados, no Brasil e São Paulo pra baixo, cara, você precisa ter muita atenção com o que que é o adequado pra aquela estação. o que que é o adequado pra aquele horário do dia. Ok? Porque é isso que faz a alimentação do Ayurveda funcionar tanto. Porque a alimentação do Ayurveda, ao mesmo tempo, é extremamente complexa em termos da quantidade de coisas que ele considera como fatores válidos, mas ele também é extremamente simples com a ideia fundamental de que você deve digerir aquilo que você está comendo. Ponto. Não importa se o que você comeu é saudável, importa se o teu metabolismo transformou aquilo em algo saudável pra você. Ok? Então, o ponto central é sempre quando vocês forem ler alguma coisa de rotina diária e de rotina pro dia do Dhinacharya, rotina da noite do Ratracharya, vocês devem considerar isso em dois fatores. Um é a pessoa está saudável ou a pessoa está doente? Ok? Aquilo é pro Swastavruta ou aquilo é pro Aturavruta? Ok? E um outro aspecto é se a pessoa está saudável, principalmente, mas se a pessoa está doente também entra em algum grau de consideração, é que estação que a gente está falando? Porque uma rotina saudável no verão é absurdamente diferente de uma rotina saudável no inverno. tanto na parte do dia quanto na parte da noite, etc. Quando você está acamado, isso já não é um negócio que muda tanto assim. Mas o ponto central é o que é saudável para o Ayurveda? Saudável para o Ayurveda é você ajudar o teu corpo a fazer com que aquilo que não é você vire você com qualidade. O que aconteceu para essa definição ser atendida? Cara, as micro variações são infinitas. Para uma pessoa só, o negócio já é bastante, digamos assim, abrangente em termos de variação. Para duas pessoas diferentes, então, não estou nem falando de pessoas com praclitos diferentes, nem nada disso, entende? Mas, às vezes, você tem que considerar que aquilo que era saudável para você quando você saiu de casa e você levou aquilo para o almoço porque você achou que o clima ia estar assim, quando chega na hora do almoço você precisa dar uma temperada ali diferente porque começou a chover e o teu acne precisa de um pouco mais de estímulo para dar conta daquela clima de monções que está batendo ali. Ok? Então, a alimentação Ayurveda é saudável você considerando de que existem três categorias fundamentais. Aquelas que são usadas medicinalmente, temporariamente. aquelas que se você usa imediatamente já perturba e aquela que você pode ficar usando diariamente e ainda assim ser saudável. Pegar um exemplo. Camarão, que é um treco que esquenta bastante. É uma coisa bastante reagente no corpo. Quantas pessoas têm alergia a camarão? Um monte. Certo? Então, dentro dessa classificação, se a pessoa está num inverno seco, ok? As articulações dela estão doendo. Ela mora relativamente perto da praia. Mora num deserto lá no Chile. Ela está comendo camarão no inverno? Provavelmente aquilo é Xamanão. Aquilo está compensando o vata que a pessoa está sofrendo. Ok? Se ela está comendo no Nordeste, no verão, com uma escol junto ou qualquer que vocês prefiram, muito provavelmente aquilo vai ser Copanão. Ok? Agora, se eventualmente ela é de uma família de pescadores noruegueses, sei lá, e há gerações a família dela come aquilo todo dia camarão. E aquilo faz parte da alimentação desde antes dela nascer. A grávida já toma camarão do não sei o que. E ele come camarão todo dia e aquilo é ótimo. Quando ele para de tomar camarão aquilo dali já não é tão bom. E ele come camarão ou ovo infinitamente e o corpo não dá nenhum sinal de que a pele fica arrebentada, etc. O sistema digestivo está ótimo. para ele, para aquela pessoa que ele é suasta. Ok? Então veja como que o Ayurveda não avalia o que o camarão é. O Ayurveda avalia o que o camarão está proporcionando em termos de resultado. E é a partir disso que a gente julga se o camarão está válido ou não. Se a alface está válida ou não. Se a alimentação de luz está válida ou não. O Ayurveda ele é absolutamente indiferente de um ponto de vista fisiológico se a pessoa está seguindo uma alimentação vegetariana ou não. Ok? Mas de um ponto de vista espiritual o Ayurveda tem considerações sobre saturados e tamas que é uma outra questão. Mas de um ponto de vista físico se a pessoa está comendo carne todo dia e aquilo faz com que o metabolismo dela fique saudável para o Ayurveda a gente tem uma definição clara do que é o processo de formação dos tecidos etc. A pessoa deve ficar pelo menos num ponto de vista da saúde não estou falando num ponto de vista ético num ponto de vista ambiental estou falando num ponto de vista da saúde o Ayurveda não necessita que a pessoa siga uma alimentação vegetariana para ela ser uma alimentação Ayurvédica e se ela está seguindo uma alimentação vegetariana e está ficando doente o Ayurveda vai sem muitos pudores falar então come um pouco de carne se for necessário faz uma suplementação de B12 se for o caso toma ferro se for o caso mas a ideia é que a saúde ela é definida fisiologicamente psicologicamente espiritualmente para esse nível que a gente está conversando a gente está focando na saúde num ponto de vista físico fisiológico relacionado a Vata Pitcaf e pelo menos dentro desse nível Vata Pitcaf o Ayurveda ele aceita tanto o camarão quanto o chumbo quanto a alface quanto a alimentação com luz desde que a pessoa esteja com a fisiologia dela funcionando direito psicologicamente já é outra história vamos às questões e perguntas quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e Namaste para cursos e palestras visite namasterasas.com.br quer marcar a sua sessão? escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá Namastê Shanti 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 Hari Om Tchau 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 Tchau